Esse é o resultado da minha micro, não vai ser o resultado final, a Janaína me garantiu que com o passar dos dias, na cicatrização, gente, ela vai clareando e consequentemente vai ficando mais suave, mais fininha, né, de imediato eu tomei um susto, né, hoje estamos no segundo dia, não sei se eu falei pra vocês, tá um pouco inchada, tá bem escura, como vocês podem perceber, e agora estamos indo pra uma noite de pizza, com a galera, né, bem animada, bem extrovertida, e claro que eu vou levar vocês com a gente, beleza? Bora lá então. Chegamos aqui no restaurante, resolvi ficar de máscara, até porque estamos ainda numa pandemia, Janderli já tá ali com o cardápio, né, tá escolhendo o que a gente vai pedir de entrada antes da galera chegar, enfim, meninas, é um restaurante simples, porém aconchegante, sempre venho aqui com Janderli, tem show de humor, música ao vivo, nossa, eu me sinto muito bem. As meninas chegaram, resolvemos gravar um Reels bem bacana, bem engraçado, pra postar lá no Instagram, e as meninas são mega divertidas, vocês não tem noção, eu me sinto muito bem quando a gente marca o encontrinho, quando a gente se reúne, nossa, gente, muito bacana essa galera, muito mesmo. Essa é a Paulette, gente, conheço ela há pouco menos de dois meses, e a impressão que eu tive dela, gente, é que ela era madame, sabe, era metidinha besta, só que não, ela é uma prova de que aparências enganam. Uma mulher simplesmente maravilhosa, divertida, gente, humilde, eu amei realmente conhecer a Paulette, essa é a Samires e a Pamela, duas meninas bastante humildes, verdadeiras, gente, Samires, quando quer dizer uma coisa, ela é curta e grossa, diz na cara mesmo, e essa é uma coisa que eu admiro bastante nela. E o que dizer, né, o que falar da Régia, Régia vocês já conhecem, Régia já nasceu pronta, tá se perdendo, gente, era pra ser blogueira, YouTube, enfim, eu amo essa mulher, de verdade, esse é o esposo dela, o Simar, tem cara de bravo, mas de bravo não é nada, é um moleque, gente, muito. E eu me divirto horrores com o Simar, esse é o Gilson, marido da Paulette, humildade e paciência em pessoa, enfim, resolvemos nos reunir pra tirar fotos, né, registrar esse momento tão bacana, tão especial, né, gente. E como era a noite da Pia, Pizza, claro, resolvi dar uma olhadinha no cardápio, e aqui eles têm uma variedade imensa, olha, a moda da casa, a moda do chefe, camarão, carne do sol, e é realmente uma delícia a pizza desse restaurante aqui, gente, eu super recomendo. Olha, mussarela, margarita, quatro queijos, pedimos uma de camarão, que é a preferida da Paulette e do Gilson, uma quatro queijos, que é a preferida minha, do Janderly, da Pâmela e da Samires, e uma de chocolate com banana, que é a preferida da Régia e do Eucimar. E na minha opinião, não tem programa melhor do que nos reunir com pessoas extrovertidas, divertidas, isso nos renova, né, nos dá energia, enfim, eu tava realmente precisando sair um pouco, conversar, me divertir, a gente comeu bastante, riu bastante, nossa, e eu tenho certeza que a gente vai repetir mais vezes, gente, se Deus quiser, e Ele há de querer. Quatro dias depois desse dia que vocês me viram aí na pizzaria, e como vocês podem conferir, a minha sobrancelha já tá diferente, já tá clarinha, né, Janaína me garantiu que é esse o processo, mas que daqui uns dias ela vai voltar ao normal, então eu não vejo a hora de ver a minha sobrancelha bem bonitinha. Nossa, eu já tô gostando desse resultado, no primeiro dia eu não vou mentir pra vocês, assim que eu vi eu assustei, porque eu não gosto, né, de sobrancelha muito escura, muito chamativa, muito arqueada, nossa, gente, eu fiquei desesperada, mas Janaína, né, como sempre, né, com a sua confiança no que faz, me tranquilizou, disse que ia voltar tudo ao normal. Eu até quis gravar pra vocês antes, só que eu tive que resolver algumas coisas e não deu, então eu tô aqui hoje na quarta-feira, temos bagunça, assim, por aqui, mas sabe aquela bagunça que você se encontra nela? É o que acontece do lado de cá, então eu vou dar um tapinha na casa, a Janderli foi trabalhar, eu não, eu tô em casa, como vocês podem ver, claro, a minha porta e o ventilador tão precisando daquela mega limpeza, o meu sofá também, só que o sofá eu vou tá deixando pra outro dia, pra não me sobrecarregar de tanto serviço, né, enfim, gente, À medida que as coisas forem acontecendo, eu vou gravando tudo pra vocês. Prometo que fica aqui com a gente durante todo esse vídeo sem pular? Posso confiar? Bora lá, então. E acho que devido eu mostrar, ter mostrado tanto o Lupin nos últimos vídeos, algumas meninas estão perguntando, Feli, cadê a melzinha? Eu não vi mais. Tá aí, gente, minha linda Memel com olhos claros, né, Lupin já tá por aqui, eu tenho que ter muito cuidado que ele é danado, viu, gente, ele gosta de mexer com a mel, vocês não têm noção. Olha isso, vocês tão vendo, olha, menina, esse Lupin é um perigo. Vesti minha blusinha, minha blusinha que eu gosto, né, de usar pra fazer faxina, porque ela é folgada, ela é compridinha, então eu não gosto de blusa muito apertada, não, gente. Já fui ali colocando algumas coisas no lugar, algumas coisas que estavam desorganizadas, tá? Inclusive, dei uma limpezinha também no meu espelho, usei hoje o limpa-vidros normal, né, que como eu tenho ele aqui em casa, eu não fiz mais a misturinha, então eu quero logo terminar ele, depois que eu terminar, daí eu já faço a misturinha novamente, tá? Mas esse limpa-vidros é tudo de bom, o espelho fica bem limpinho, bem brilhoso, gente, show de bola. Aproveitei pra organizar esse multiuso, que é onde eu guardo os meus recebidos, recebidos da Balacobaco, da Intac, tem também gente da Don Line, que são vários sprays que eles me mandaram, álcool em gel, aromatizador também, limpador de teclado, de computador, enfim. Tem bastante coisa aqui, como vocês podem ver, eu tô bem abastecida, reabastecida de produtos pra deixar a minha casa totalmente limpinha e cheirosa. Esse aí é da Love Essence, pedi pra gente ali faz dias comprar uma bandejinha na Shopee, uma bandejinha espelhada pra eu tá colocando eles em cima ali do meu painel, tá? Então, olha, rapidinho eu organizei aqui e agora eu vou dar uma organizada aqui no meu painel, no meu painel, gente, porque tem muita bagunça. Hoje eu resolvi realmente organizar o que realmente tava precisando ser organizado, né? Vocês veem aí que eu tenho mania de limpar o que já tá limpo, mas hoje não, eu resolvi focar nessa questão de organizar o que tá realmente bagunçado. Esse organizador aí eu deixo minhas piranhas, sabe? Coisas que eu coloco no cabelo que eu costumo perder, então eu deixei ela aqui pra eu já saber onde é que tá. Essa caixa aqui eu deixei medicamentos do Gustavo, que ele tá usando agora pra alergia. Gustavo, a gente tá com uma crise alérgica tão grande, de renite, aí acaba meio que prejudicando os olhos. Inclusive, eu fui no médico com ele hoje e o médico me disse que Gustavo não pode ficar em lugar que tenha poeira, de jeito nenhum, tá? Que a casa tem que estar 100% limpa. Esse é um dos principais motivos que me fez fazer essa faxina caprichada hoje. Inclusive, aproveitei pra organizar papelada. Pra quem me acompanha sabe que aqui em casa eu uso bastante caixas organizadoras. Pra essa função tem que ser, tem que ter, tá, gente? Caso contrário, a bagunça toma conta. Então, aproveitei já pra poder tirar papel que não serve mais, que não tem necessidade, né, pra não acumular. O famoso destralhe que eu sempre falo e indico pra vocês pra se manter uma casa organizada. Não tem como você fazer isso se você, primeiramente, não destralhar. Inclusive, tô dando organizada aqui em carregadores, fios em geral também. Deixo aqui nesse organizador e coloco também no meu painel aqui embaixo. Mesma coisa eu fiz no organizador onde eu guardo os medicamentos, tá? Olhei, dei uma revisada pra ver se tinha medicamento vencido e deixei tudo ok. Aproveitei que já tava ali, passei um paninho pra tirar o pó e um pouco de lustramóveis aqui. Que costuma, né, juntar bastante poeira, né, gente? E deixar tudo mais organizadinho. Como eu não tenho muita coisa nesse painel, rapidinho eu deixo ele em ordem. Falei pra vocês que não ia fazer a limpeza do sofá, mas o Gustavo tá bem alérgico. Então, assim, limpeza, faxina pesada hoje realmente não dá. Mas, claro, vou passar o aspirador pra tirar pelos da mel, do lupam, pra tirar todo o pó que tem no sofá. E pra não prejudicar, claro, a alergia do Gustavo, né, gente? Pra não piorar. Eu uso aquela escovinha, né, que ela alinha as fibras do sofá. E uso da forma que vocês estão vendo aí, né? Dessa forma aí você não vai prejudicar as fibras. Olha, você tem que acompanhar o desenho das fibras, gente. Essa escovinha é bacana porque além de alinhar, de escovar direitinho, ela tira pelos de animal. Os pelos ficam todos grudados nela. Tô usando aquela mistura de amaciante e álcool e água pra deixar meu sofá bem cheirosinho. Acaba também tirando a sujeira, né, superficial do sofá. Tô limpando ali atrás também. Daqui a pouco eu vou deixar ele, sabe aonde, gente? Ali no meu quartinho da bagunça que costuma entrar bastante sol, né, pra dar uma arejada. Já que eu quero fazer uma limpeza bacana aqui também nas minhas placas 3D, então é bom que deixe tudo livre, né, todo livre esse espaço aqui pra agilizar a faxina. Pra limpar as placas 3D eu tô usando vinagre, detergente e água. Não tem nada melhor pra essa função. Tava bastante empoeirada, mas o resultado ficou muito bacana. Meu piso aqui, gente, na área onde fica o sofá tá bem encardido. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Vida real de dona de casa. O meu teto, a minha casa em geral, eu pintei recentemente, pra quem me acompanha viu. Mas eu notei que já tinha casa de aranha, algumas muriçoca por ali. Então, passei um pano de chão limpo com muito cuidado, né, pra não matar muriçocas, pra não manchar o meu teto. Já aproveitei também pra fazer a limpeza da minha porta, usando detergente também. Pra falar nisso, pedi o contato de um moço, uma amiga, pra fazer a pintura dessa porta. Gente, muitas de vocês comentaram, Sueli, essa porta tá destonando do resto da sua casa, por que você não pinta ela de branco? Então, assim, se você também concorda com as meninas, com a maioria das meninas que falaram isso, deixa aqui teu comentário. Você acha que ela pintada de branco vai ficar mais bacana, vai ficar mais bonita? Comenta aqui, tá bom? Vem colocando as almofadas do sofá aqui em cima da cama, que como vocês podem ver, tá arrumadinha, só tá um pouco engiada, né? Acabei limpando um pouco do teto também, gente, pra poder tirar muriçocas, com muito cuidado pra não sujar o teto. Enfim, olha, tá tudo limpinho, limpei aqui, né, as minhas placas 3D, estavam todas empoeiradas. Limpei minha porta também, daqui a pouco eu vou finalizar com um pouco de ilustramóveis, mas agora, olha, eu preciso lavar esse piso. Olha isso, gente, vida real total. Tá vendo, olha? Cabelo no chão. Essa parte aqui, como eu já falei pra vocês, é o armador, que o Gustavo não fica sem balançar. Vocês estão vendo? Até a parte que o moço pintou já tá suja, olha. É tipo uma graxa que cai. Mas olha aí, vocês estão vendo isso? Preciso lavar esse piso gentilmente. E aí, vocês estão vendo? E aí, vocês estão vendo? E aí, vocês estão vendo? Outro dia por aqui, gente, são aproximadamente 10 horas da manhã e eu continuo deitada aqui. Sabe, gente, resolvi ontem deixar o meu colchão aqui no chão, relembrar os velhos tempos. Vocês lembram de quando meu colchão era no chão? Só que era ali no quarto, né? Hoje, ontem, no caso, eu resolvi deixar aqui, já que o meu quarto, né? No caso, a minha sala tava bem limpinha. Esses dias eu tô tendo um pouco de insônia, então, gente, ele me deu a ideia. Se eu coloco o colchão aqui no chão, daí a gente dorme vendo o Big Brother e com a TV aberta eu durmo bem mais fácil, sabe? O meu sofá ainda tá ali. Gente, eu gostei tanto dele ali. Só não deixo o meu sofá ali com o painel e coloco o guarda-roupa pra cá, porque ele é muito quente e não tem nem condições da gente ver a TV lá. Mas o sofá ficou muito bacana ali. Vocês viram que eu dei uma limpezinha bacana. Não foi uma faxina, mas ele tá bem cheirosinho, tá? Daqui a pouco eu vou trazer ele de volta pra cá. Ali em cima daquele imóvel que, por enquanto, eu deixei ali, gente. Não sei nem onde que eu vou deixar ele. Depois eu vou resolver direitinho. Tem roupas que eu tirei da lavanderia pra dobrar. Daqui a pouco eu vou colocar o meu colchão ali na cama. Meu amor! Vocês não têm noção. Nem comer direito ela quis hoje, né? Não acordou. Tá ali deitada direto. A lavanderia tá quase em ordem. Enfim, vamos ver o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou aprontar por aqui hoje. E, claro, compartilhar com vocês, tá? Criar coragem aqui pra me levantar, tomar um banho, escovar meus dentes, tomar café. Beleza? Oi, amores. Acordei, já tomei meu banho. Falta ainda tomar café. Mas antes eu quero mostrar pra vocês, falar pra vocês os cuidados que a Janaína me recomendou. Pós-micropigmentação, né? Que não pode pegar sol. Enfim, não pode comer crustáceos. E pra limpeza, gente, ela me indicou que eu usasse um shampoo infantil. Então, eu comprei esse daqui. Inclusive, tô limpando o rosto todo. Na hora de fazer a limpeza da sobrancelha, não é bacana que você faça aquela pressão muito forte com os dedos. Então, eu uso um contonete pra fazer a limpeza da sobrancelha. E do rosto eu lavo normal. E, como eu falei pra vocês, eu tô usando ele. Gente, é tão bacana. Eu já vi tantos vídeos de meninas que falam que usam o shampoo de criança, né? Pra fazer a limpeza da pele. Dá muito certo. E olha que eu tô gostando. A pele não tá ficando engordurada. Depois que eu lavo, tá ficando sequinha. Se bem que eu acho que eu já posso, gente, lavar a sobrancelha assim, normal. Mas nos primeiros dias eu fazia como a Janaína me indicou, né? Eu vinha com um contonete bem de leve. Ela já começou a descascar hoje. Inclusive, olha, dá pra vocês verem, acredito, as falhas aqui em cima. Tá? Agora é só secar, né, gente? Outra coisa que a Janaína pediu que eu não fizesse foi usar esse creme, né? Que eu uso aqui. O Hidrobust da Neutrogena em cima da sobrancelha, perto dela. Até porque ele tem ácido na composição e não é bacana, né? Então, eu faço de tudo pra não passar perto da sobrancelha. Ainda assim, claro, gente, eu uso protetor solar. Tô usando esse daqui da Renil, que ele é mais fluido do que o da Vichy, né? Mas ele, os dois são excelentes. Não tem um melhor do que o outro. A diferença é essa, que esse daqui é mais fininho e a aplicação fica mais fácil, tá? Por isso que eu uso mais ele no dia a dia. E quando eu vou sair, eu uso o da Vichy, que ele acaba meio que cobrindo mais imperfeições. Mas ambos têm, né, seus pontos fortes, né, de suas qualidades. Esse daqui eu gosto muito dele, não fico sem ele, não. A moça que fez o design da minha sobrancelha falou, Sueli, por que que tu não faz uma aplicação de Botox aqui nesse meio da tua testa, que tem uma marca de expressão muito forte? Eu já até tive vontade, mas eu tenho medo, gente. Ai, que meu rosto fica todo, sabe, estranho, que nem esses que a gente vê por aí. Gente, sem eu poder rir, já pensou? Mas é um caso de se pensar, né? Vamos ver. É realmente de família essa linha de expressão, tá, gente? Outra coisa, gente, é pra mim usar o óculos de correção sempre. E eu de teimosa, né, acabo meio que lendo, ficando bastante no celular, sem usar o óculos e acabo meio que forçando, sabe? Fechando o olho pra poder enxergar direitinho. E isso faz com que essa linha de expressão aqui da minha testa fique bem mais evidente, né, a cada dia que passa. Pois é, a pessoa que é teimosa. Vou cuidar na vida, vou acordar aquela mocinha ali, tirar ela de cima do meu colchão pra eu colocar ele de volta no lugar. Porque se eu deixar aquele colchão ali, gente, já sei que eu não faço nada. É o dia inteiro deitada. Porque pense, gostei, viu? Até dormi melhor ontem à noite. Tchau, tchau, tchau. E aí 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 Se inscreva. Vou aplicar a lisoforme agora, gente, naquele cantinho ali, onde fica a caixa dela. Como hoje é dia do carro do lixo passar, já vou tirar a sacola que tá ali naquele lixeiro, já vou higienizar ele pra deixar tudo limpinho e tudo ok por aqui, tá? Se inscreva. 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 Tudo arrumadinho, gente. Olha, acabei colocando a roupa que tava lá no sofá aqui, né? Pra mostrar como aquele cantinho ficou bonito. Tá? Ah, gente, uma outra coisa que eu ia mostrar pra vocês, olha, acabei comprando dessa vez, na verdade, foi meu filho, né, que compra pela internet, essa ração aqui, olha, gato adulto castrado, ovelha e arroz. Ele disse que a gente comprando em maior quantidade, assim, né, sai muito mais em conta, e esse aqui deixa o pelo do gato mais bonito. A gente, sem dúvida, acaba, né, investindo bastante nessas coisinhas que a gente acaba gostando tanto, né, gente? Se é pro bem dele, a gente investe mesmo. Veio, no caso, dez pacotes, né, de rações, eles vieram separados. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Daí a gente dividiu, ó, tá vendo? Eu fiquei com cinco pacotes, ele ficou com cinco, se eu não me engano, ele pagou, a gente pagou cento e setenta, se eu estiver enganada, eu vou deixar o preço passando aqui. A Mel já se adaptou de começo, logo do começo, ela até preferiu esse do que o outro, mas daí meu filho disse que a gente tem que revezar, né, que não pode trocar de imediato. Lupan não gostou muito, gostou mais da uísca que a gente costuma dar a ele, mas enfim, é só questão de costume, logo, logo ele vai se adaptar, tá? E a Melzinha tá amando. Se ela pudesse, ela tava só nessa daqui, né, mas a troca tem que ser devagarinho. Viram aí, meninas, que faxina mais caprichada e o melhor sem correria, sem estresse, tem que ser assim, né? E o resultado da sobrancelha, o que vocês acharam? De início, como eu falei pra vocês, eu acabei me assustando porque eu realmente achei ela muito grossa, muito escura, mas agora, gente, eu já tô me adaptando, eu acho que ela já tá chegando, né, ao ponto que ela tem que ficar realmente. E espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, gente, e se gostou, deixa teu joinha, que isso ajuda na divulgação do vídeo, no engajamento e, claro, no crescimento do meu canal. O YouTube entende que você gostou do conteúdo e acaba recomendando pra outras pessoas. Que Deus te abençoe, beijo no coração, gente, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.